E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Depois, dando continuidade aqui a DRE, falando agora a partir do Receita Operacional Líquida. Lembra lá? Receita Bruta menos os impostos diretos, deduções, abatimentos, devoluções e tal, igual a Receita Operacional Líquida. Se você não viu a continuidade desse vídeo aí, o vídeo anterior, que vai o link aí dele, tá? Pra você ver, senão você não vai entender nada. Já começa a ficar complicada a coisa, imagina se você não vê desde o começo. E aí, continuando aqui, Receita Operacional Líquida, então, eu vendi 100 mil, 10 mil de impostos, mil de devolução e tal, melhor descancelado, 88 mil. Cara, essa linha aqui, essa linha aqui da CMV, o que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida, do CPV, se você tem indústria, custo do produto vendido, do CSV, custo do serviço vendido. É uma das linhas mais importantes aí da DRE, tá? Falando especificamente aqui de comércio, tô falando com você que tem comércio, se você, na sua CMV lá, qual é o custo do seu produto? Como é que eu coloco na DRE? Como é que eu coloco na DRE? Existem N formas aí de calcular custo unitário por produto, tá? Tô falando aqui especificamente da DRE. Qual é o custo do seu produto? Como é que eu vou chegar nesse número aqui? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vai pra cá. Vocês verem aqui, legal, tá legal aí? Estoque inicial, tá? Estoque inicial, quanto que eu tinha? Eu tô falando aqui do período de 1 do 9 a 30 do 9. Então, em 30 de agosto, quanto que eu tinha de estoque lá, né? Estoque mesmo, eu, olha lá, tinha X produtos na prateleira lá, no estoque e tal, quanto que eu tinha lá? Então, eu tinha de estoque inicial, vamos supor, 20 mil reais, ok? Mais compras, quanto que eu comprei no período de 1 a 30 de setembro? Quanto que eu comprei? Eu comprei 30 pau, 30 mil reais aqui, tá? Menos deduções e abatimentos, devoluções de compras e tal, impostos diretos, SNS e tal, não sei o que, 30 menos 10 mil, menos estoque final. Então, 50 menos 10, 40, menos estoque final. Quanto foi o meu estoque final lá? Quanto que eu deixei lá no, né? Depois que aconteceu tudo no mês de setembro, quanto que eu deixei lá no estoque final? Ficou em 20 mil reais também. Então, 20, 30, 50, menos 10, 40, menos 20, 20. Então, o meu CMV vai ser de 20 mil reais. Isso é um exemplo, tá? Então, você traga aí no seu negócio, olha pro seu negócio aí, e você vai dar uma olhada lá, quanto é o seu CMV, o custo da mercadoria vendida. Sobre o total que eu comprei, menos, voltando pra DR, receita bruta, menos impostos, menos devoluções, descontos e abatimentos, receita líquida, receita operacional líquida, menos CMV, custo da mercadoria vendida. Aí, eu vou ter o resultado operacional bruto. Lembra lá? 88 menos 20, 78 mil reais. Aí, eu pego esse cara aqui, 78 mil, eu faço vezes, dividido, né? Vinto, dividido, foi o 100 mil lá, que eu tive, de receita bruta. Então, o meu resultado operacional líquido está em 78%. Lembrando-se que, sempre, comparado a quê, né? Eu tenho esse número aqui de 78% aqui, comparado a quê? Eu vou usar isso pra quê? Comparado a quê? Comparado a setembro de 2016, comparado ao mês passado, eu cresci tanto, eu aumentei tanto, eu diminui tanto. Então, você vai começando a desmistificar esses números aqui. Você vai pegando os resultados, você faz a divisão, sempre sobre a receita bruta, sempre sobre as vendas brutas. Eu prefiro fazer assim, tem gente que prefere fazer sobre a receita operacional líquida, tem gente que prefere fazer de outra forma, cada um, né? Mas, assim, via de regra, eu gosto de fazer uma análise gerencial baseado na receita bruta. Alguns gostam de fazer a despesa individual sobre o total da despesa, eu prefiro fazer assim, então vou ensinar assim, tá? Então, 78%, que refere-se a 78 mil do receitado operacional bruto, dividido por 100 mil do meu faturamento bruto. Aqui o meu CMV, 20 mil, ele girou em 20%, o meu CMV. Uma atenção especial para esse número aqui, 20%. Custo da mercadoria vendida. Leandro, qual que é o percentual ideal do CMV, do CPV, do CSV, do custo do meu produto, né? Cara, é mais de 25 anos, aí 24 anos para ser mais exato, né? 24 anos, eu venho analisando, vendo números, números, números de várias empresas, tal, venda aqui, indústria, comércio, serviço, São Paulo, interior, fora de São Paulo, tal, ABC. E aí, de todas essas empresas aí, eu compilei, compilei num número e resolvi, falei, cara, eu tenho um mar de informações aqui, eu sou um IBGE da contabilidade aqui, são muitas empresas que passaram na minha mão, que passam na minha mão, diariamente, mensalmente. Aí, eu compilei isso e cheguei num número mágico. Não significa que é o seu número aí, tá? Não é o seu número, é o número médio que eu cheguei aqui, ok? Então, é só para você ter uma ideia aí de valor. Cheguei num número mágico desse CMV aqui. Cara, vou continuar falando sobre esse número aqui do CMV no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, então curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, seu vizinho, seu cachorro, papagaio, periquito, manda para todo mundo aí, fornecedor, cliente, manda para todo mundo, pô. E se inscreve no meu canal aqui, Leandro Boiano Contador, vai estar aqui. E se você for em dúvida aí de como calcular CMV, manda um e-mail aí, meu e-mail tá aqui, meu e-mail tá aqui. Manda um e-mail aí que eu puder ajudar você, eu vou ajudá-lo aí a achar esse CMV. E amanhã, no próximo vídeo aí, eu falo sobre qual que é o percentual ideal, qual que é a média que eu cheguei aí do custo da mercadoria vendida, principalmente quando se trata de comércio ou indústria. Beleza? Um abraço a todos. O seu nome é 20.